É alegria, é gestão com muito amor! Quero te ver, Tete, Tete, tô com você, Tete, Tete. Quero te ver, Tete, Tete, tô com você, Tete, Tete. A Tete governa com o coração, ela é competente, ela tem gestão. O trabalho dela, o povo vem e sente. A Tete é boa, ela é da gente. Quero te ver, Tete, Tete, tô com você, Tete, Tete. Quero te ver, Tete, Tete.